Mostra que Cristo já volta, prende e Jesus voltará. Já neste mundo o mar se revolta, prende e Jesus voltará. Prendo e virá, prende e virá, prende e Jesus voltará. Cristão acorda, sua vida é certa, prende e Jesus voltará. Pra receber um espaço em abertura, prende e Jesus voltará. Prede e virá, prende e virá, prende e Jesus voltará. Prede e virá, prende e virá, prende e virá. Prede e virá, prende e Jesus voltará. Consola o coração, ele trama, prende e Jesus voltará. Pra suas forças o bom rei nos chama, preve e Jesus voltará. Prede e virá, prende e virá, prende e Jesus voltará. Prede e virá, prede e virá, prende e Jesus voltará. Prede e virá, prende 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 e virá